Kleber, com relação à redução de custos, você comentou que a Accenture tem hoje robôs que usam inteligência artificial para identificar onde estão os melhores preços e condições de contratação de nuvem em todo o mundo. Como funciona exatamente isso? Nós criamos robôs capazes de entenderem não só como é o mercado em múltiplas regiões, mas também entender a capacidade da infraestrutura, a capacidade de latência, a proximidade e distâncias com os usuários finais, mas também entender contratos locais, até porque o Brasil tem uma situação muito diferenciada de contratação, de taxas, entender toda essa modelagem e trazer para o cliente, de acordo com o seu consumo, mês a mês, qual é a melhor nuvem de utilizar, em quais melhores estratégias consumir, de noite, de dia, em horário, desligar ambientes, ligar ambientes, concentrar, descentralizar, tudo isso a gente consegue que uma inteligência artificial te passe isso como resultado de sua operação. Você falou sobre o Container as a Service, quanto esse conceito pode acelerar uma implementação desse tipo, reduzir custos e o quanto ele vem sendo adotado no Brasil? O modelo de Container as a Service é um modelo que pode transformar toda uma migração, uma modelagem em nuvem, ou seja, você sai de lock-ins, você sai de estruturas pré-moldadas por provedores e constrói a sua própria modelagem. Você consegue ser completamente autônomo e você tem reduções de custo muito fortes em relação a isso. Você consegue modelar para que você próprio opere, você crie a sua nuvem em cima de suas nuvens, onde você consegue interoperabilizar e criar capacidades novas a todo dia, com agilidade no desenvolvimento e efetividade na sua operação. E que tipo de desenvolvimento, que tipo de aplicações podem ser migradas para esses containers em nuvens? Quais devem ser mantidos em casa? Hoje o modelo de micro serviços, arquiteturas novas são muito claros, você consegue fazer isso de uma maneira muito mais simples. Modelos monolíticos exigem um planejamento maior, uma estruturação maior, mas eles também são factíveis. Os modelos mais antigos, quando a gente fala de mainframe, cubol, hoje eles começam a ser estudados e eles começam a ser utilizados e testados cada vez mais. E eu acredito que em um período muito curto, a gente consiga trazer isso como benefício também no modelo de containerização sobre as nuvens. A gente viu hoje aqui, você falou agora em mainframe, a gente viu bancos adotando containers. Os containers são uma alternativa para agilizar, trazer para o mundo ágil o desenvolvimento que antes estava todo em mainframe? Dar um pouco mais de dinamismo a essas soluções, aplicações, dentro dessa transformação digital que os bancos estão passando? Claramente. A integração contínua entre ambientes de mainframe e ambientes novos de canais digitais, trazem uma transformação completa no modelo de desenvolvimento. A integração contínua se torna chave e você tem que fazer isso para os dois mundos. A containerização faz com que eu tenha essa capacidade muito mais fluida, uma capacidade onde sem aumento de custos, sem grandes investimentos, eu consiga trazer isso muito rápido e desenvolver soluções simples e que vão afetar de maneira muito positiva os clientes dos bancos. E quando a gente começou a ouvir falar em cloud lá atrás, os bancos foram talvez os mais reticentes por questões de segurança, do medo de colocar os dados, não se sabia exatamente aonde. Agora o container as a service, ele se aplica hoje às instituições financeiras, a gente está vendo elas adotarem. Como está isso no Brasil? Que verticais você imagina que vão adotar isso aqui no país? É um modelo de containers as a service, além das startups, é óbvio que vai muito além disso. Então nós estamos vendo nos bancos, nas telcos, nas empresas de utilities, muito fortemente nas empresas de utilities que tem que transformar um modelo antigo na região e muita utilização também em empresas de recursos naturais. extração, visão, onde você pode utilizar indústria 4.0 para trazer novidades até na fabricação e na utilização de novas modelagens de robôs que vão te trazer benefício, não só porque você tem um canal melhor, mas porque você tem uma robotização melhor.